É a terceira Concafras Mundial. É a terceira Concafras Mundial. Dona Maria Laura, o que a senhora está achando? Esse é o primeiro dia aqui do Concafras em Campo Grande? Aqui em Campo Grande é a primeira. E assim? Ora mais, sou um pouco suspeita porque eu adoro a cidade. É a terceira vez que venho ao Brasil, mas é a segunda vez que venho a Campo Grande. E acho uma cidade fantástica. As pessoas são fantásticas, eu gosto muito, tenho muitos amigos aqui. E estou a gostar muito, eu sou uma pessoa que gosto muito de ver o movimento. E acho que o movimento é de uma alegria imensa. Eu até achei uma coisa estranha porque quando cheguei, senti-me mesmo emocionada quando cheguei. Fiquei, tive uma sensação assim de vontade de chorar até, tipo, fazer alguns, se trazer um bebê ao colo. E realmente a situação é ótima, excelente. Dessa experiência aqui, isso aqui é o primeiro dia hoje, né? O que a senhora pretende levar para Portugal, para o Concafras Mundial? Nós vimos, eu não venho sozinha, venho do Centro Espírito e do Lilo, de Portugal, que por acaso ficam numa cidade a cerca de 6 km da cidade do Porto. E vimos exatamente para aprender tudo o que nós pertencemos à Comissão de Organização da Concafras Mundial. E portanto, nós vimos exatamente para aprender, porque algumas das comissões são da nossa responsabilidade em Portugal. Nós somos duas casas relativamente pequenas, né? Portanto, não temos trabalhadoras para todas as comissões. Mas algumas delas são da nossa responsabilidade. E viemos exatamente para aprender tudo o que era necessário. No caso da disciplina, relações fraternas, comissão central. Essas coisas todas nós, a doutrina, nós viemos exatamente para o aprendizado. Portanto, para nós tudo é uma novidade muito grande, mas é muito importante. Portanto, viemos até um pouco cedo para ver a chegada dos carbaneiros, como recepcionais, exatamente. Que até que tinha participado como uma simples participante, agora vem com um outro olhar. Um olhar de aprendizado mesmo, de como organizar. Quantas concatras a senhora já participou? Duas. Duas, duas. Duas... Duas, duas. Duas, duas. E o que acaba levados aqui para Portugal? Sei lá, esta me parece uma alma tão grande em relação com aquilo que nós sabemos agora, que eu nem preciso explicar ou eu não consigo traduzir. Porque há tanta coisa que eu nem sequer me apercebia de que era tão importante na organização, que só vou entender agora, no dia a dia, nestes dias que começam. Nunca pensei que era tão importante a disciplina na recepção dos carabaneiros. Nunca pensei que era tão importante as relações fraternas. Portanto, eu sabia que existiam agora, o quanto de trabalho isso dava. Portanto, imagina, eu vou... Espero dar um arsenal de conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada a ele. Para o próximo eu não confio.